Olá, tudo bem com você? Meu nome é Mauro Lana, eu trabalho com móveis planejados tem 27 anos. Decidi criar esse canal para poder ajudar aquelas pessoas que tem vontade de aprender a trabalhar com móveis planejados. A minha finalidade é criar um curso prático com método bem eficiente para que a pessoa possa, ao assistir as aulas, ao ver os conteúdos, eu vou entregar para vocês como fazer móveis planejados. Eu iniciei na marcenaria na época em que trabalhava com madeira maciça. Você pegava a tora, desdobrava, fazia os pranchões, dos pranchões levava a serra, desdobrava, desengrossava. Após esse processo, era planeado, aí fazia marcação, desengrossava, fazia marcação, furação, depois começava a furação, lixação e a montagem do móvel. Eu era ajudante, eu trabalhava na lixação, ajudando a desdobrar as peças e depois lixava, dava acabamento, fazia furação e fui aprendendo. Então, desse tempo, eu me apaixonei pela profissão e já faz 27 anos que eu estou nela. Então, eu quero passar para você o segredo de como fazer móveis planejados. Como você iniciar, quais são os primeiros passos. E eu quero assim que você não cometa os mesmos erros que eu cometi durante essa jornada. Eu sempre percebi que as pessoas têm uma grande dificuldade em querer transmitir conhecimento para o outro. Mas eu vejo a grande importância nisso, porque a marcenaria transformou minha vida. Essa profissão transformou minha vida. Então, eu vejo que nesse processo que a gente vem enfrentando no país hoje, tanta gente precisa de uma nova profissão ou uma chance de emprego. E o móvel planejado dá essa possibilidade, porque a pessoa hoje é capaz de ter uma marcenaria em casa, sem precisar ter maquinário estacionário, ter grandes galpões alugados ou quilógenas. Não, ele pode comprar a peça de uma revenda. Ele fazendo o planejamento, fazendo o processo certinho, passo a passo, ele vai receber as peças todas cortadas, já com a pita de borda já aplicada. E aí é só fazer a montagem. Então, eu vou passar para você todas essas informações. Então, qualquer dúvida que você tiver, eu peço que você deixe uma mensagem aqui embaixo para mim. Ou então, me mande um e-mail, uma mensagem pelo WhatsApp, ou por e-mail, que achar melhor. Compartilhe com os seus amigos, com aquelas pessoas que estejam precisando de trabalhar com móveis. Ou então, que queira entrar em uma nova profissão, aprender uma nova profissão. Compartilhe. E eu peço a vocês que, para que eu possa ajudar outras pessoas, eu conto com a ajuda de vocês também. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua profissão, a sua vida. E que Deus abençoe vocês cada dia mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.